Autoridades investigam o que causou a queda de um avião que terminou com nove mortos na Tailândia. O monomotor perdeu contato com a torre de controle 11 minutos depois de decolar da capital Bangkok. O destino seria uma província no leste do país. Cinco turistas da China e quatro tailandeses, incluindo os pilotos, estavam a bordo. Com a queda, houve uma explosão e todos morreram no local. Peritos analisam os destroços em busca de pistas sobre as causas do acidente.